Tive um incêndio que aconteceu em Cabedelo, ali no Jacaré. Olha só, tem áudio, Rafa, tem áudio, ô meu querido Anderson. Foi um desespero, meu filho, foi um corre-corre. Olha só a força desse fogo, que foi comendo tudo, foi destruindo tudo e destruiu. Não sobrou nada, isso aconteceu na tarde de último sábado, nessa comunidade que fica ali no Jacaré, em Cabedelo, a comunidade Paraisópolis. Olha só como é que ficou o local. Os barracos ali, as moradias construídas com madeira, olha isso, cinza. E o que tinha de metal ficou retorcido. Geladeira, cama, sofá, mantimentos, tudo que tinha lá dentro foi tudo consumido pelo fogo. Cinco barracos foram destruídos. E eu falo que por pouco não aconteceu uma tragédia, porque ali dentro, você viu na imagem, olha lá, tinham várias crianças aí nesse local. Por isso que eu falei que foi um corre-corre, foi uma gritaria, um desespero, né, para tentar salvar alguns utensílios domésticos e também tirar as crianças. Foi um desespero só e por pouco pessoas não perderam suas vidas. A Rafaela Leite, ela correu lá para Cabedelo para mostrar esse desespero e também o drama dessas famílias que perderam tudo. Na tela do povo agora, acompanha comigo. Gente, João, as causas do incêndio ainda não foram identificadas. Nós conversamos com o corpo de bombeiros, eles disseram que foram acionados por volta das 4 horas da tarde, nesse sábado, aqui para a comunidade Paraisópolis, município de Cabedelo. E quando chegaram aqui, tentaram ao máximo salvar os barracos, mas infelizmente não foi possível. Quando chegamos lá ao local, com cerca de 5 viaturas e 20 militares, conseguimos controlar as chamas e fomos colher informações. Algumas casas, tinha crianças que estavam só, outras que tinham pessoas que também não falaram se teve algum motivo. Quando acontece essa situação, o pessoal geralmente fica calado, não quer falar muito o que aconteceu, pensando que vai se prejudicar. Conseguimos controlar as chamas, com que elas não se alastrassem para as outras casas. Infelizmente, tiveram percas materiais de 5 barracos, onde 5 famílias irão ficar temporariamente desamparadas. Mas o Corpo Bombeiro Militar da Paraíba fez de tudo para diminuir os danos. A gente tentou conversar com alguém da comunidade para entender melhor o que aconteceu. A gente não conseguiu encontrar nenhum morador de nenhum desses barracos, mas eu estou aqui com a Maria. A Maria, que é mãe de uma das moradoras. Ela está com uma menina internada, tomando soro, e eu estava com uma massa pequenininha, e o outro tinha saído, e o garçador tinha saído, não tinha ninguém em casa, graças a Deus. Mas ela perdeu tudo, ela está precisando de muita ajuda. Eu vou acolher ela, enquanto não conseguem um lugar para ela, algumas coisas, quem puder ajudar, tiver colchão, lençol, as coisinhas, que ela perdeu tudo. Era dividido em uma sala e cozinha, entendeu? Ela morava aqui há quanto tempo? Já faz um ano, já faz mais de um ano. Não trabalha? Não trabalha, porque ela tem esses dois filhos das meninas pequenas, tem esse filho, aquele rapazinho que é especial. João, nós vamos aproveitar esse momento para fazer um apelo para a Annaline, que está precisando muito de ajuda, não só ela, como os demais. Mas como a gente só conseguiu contato com ela, Dona Maria, ela está precisando de tudo, né? Ela não tinha nada, desde os mantimentos... Documentos, documentos, roupa, mantimento, tudo, tudo que ela tinha, tudo. Até o bujão, isso aí, que sobrou, que o bombeiro disse, não vai prestar mais para usar. Vamos deixar o telefone? A senhora tem um telefone? É. É 86-34-5763. Vamos repetir. 9-86-34-5763. 9-86-34-5763. 5-7-63. Então, o telefone da Dona Maria. Pessoal, não vamos brincar, tá? Dona Maria disse que é o WhatsApp dela, ela não tapa brincadeira. Então, vamos pedir aí para os empresários, os comerciantes e as pessoas de bom coração, né? Que estão vendo essa situação e querem ajudar, né? Se solidarizam com a situação do outro. Olha só o desespero das pessoas tentando salvar tudo. Coloca o telefone aqui no nosso WhatsApp, na tela, por favor, meu querido Homem Bomba. Deixa o nosso WhatsApp aqui, o telefone também da Dona Maria José. Por quê? Você que não tem como levar para as famílias, para a filha da Dona Maria José, você que não tem como levar o que você tem na sua casa e está querendo doar para alguém, o que, por exemplo, João Cama, cama de solteiro para criança com colchão, cama de casal. João, eu tenho um fogão aqui encostado, bora doar, gente. Tem lençol, tem toalha, tem roupa aí. Então, faz o seguinte, ó. Já deixa ajeitado no cantinho, que eu vou pedir para o pastor, a nossa corrente do bem, o Marcelo Castro, e buscar até a sua casa, fala no nosso 1212, 99332, 1212, que eu vou aí buscar na sua casa, que se quiser, eu vou pessoalmente. Eu vou junto com o pastor, eu vou junto com o Marcelo, da corrente do bem, eu vou junto buscar o que você tem para doar. João, eu consigo levar lá para eles. Então, coloca o telefone da Dona Maria José na tela para mim, Homem Bomba, por favor. Deixa aqui, ó, o telefone da Maria José. Obrigado, tá aqui a Maria José, é a mãe dessa mulher, dessa jovem, que tem um filho especial, inclusive. Se você puder levar até lá, 986-345-763, é o telefone da Dona Maria, que é a mãe dessa moradora, uma delas, né, cinco barracos foram queimados. Eu quero levar essa boa notícia, eu quero levar. Se você tiver para doar aí, fala que a gente vai buscar e eu quero levar lá pessoalmente para essa família. Se tiver, se você mandar para a gente hoje, agora, no nosso WhatsApp, eu vou pessoalmente buscar e eu vou pessoalmente levar na casa da Dona Maria José. Eu me comprometo a fazer isso, eu vou pessoalmente ir lá levar. Então, chama no nosso WhatsApp, chama também no telefone da Dona Maria José. Se possível, deixa o nosso WhatsApp aqui, ó, fala para o João, que eu vou aí buscar junto com o Pastor e junto com o Marcelo. Eu faço questão de ir lá pessoalmente levar essa boa notícia, tá bom?